Entre em 2015 com o pé direito, acelerando o Toyota Zero Kilômetro, Hilux Limited Edition, taxa zero, Etios Platinum, taxa zero, SW4 Diesel Automática, taxa zero, Hilux SRV 16 válvulas, taxa zero, Etios X 1.3, com taxa zero. E tem mais, primeiro pagamento só em 2015, somente na Toyoville da Rua 15, a melhor escolha. E tem mais, primeiro pagamento só em 2015, somente na Toyoville da Rua 15, a melhor escolha.